Salve, salve família! Eu sou o Fê. Eu sou o Fê. E nós sou o Fê. Legal. Que Fê da festa, até com o cabelo ele quer arrumar. Camilinha, Camilinha, Camilinha. Ele fica com... Fica parecendo um corpo. Olhem quem é a filmmaker dele mais uma vez. E tchaki, 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 tchaki. E a filmmaker mais legal. É baladia. Rapaziada, hoje eu vou dormir. É, hoje vai ter festa de pijama, certo Camilinha? Certo. Eu e o Fê, a gente vai fazer um brigadeiro, uma pipoquinha. Eu senti maratonela, eu senti. Enquanto o pai me figura, não esquece. Ah, aquela boca. Vai estar lá dormindo, certeza, certeza. Quero ver quem de vocês consegue ficar acordado mais que meia-noite, que são 11 horas da noite e estão mortos. Estão louco. 10 horas eu estou dormindo. Foi mal. Tá louco. Pai, pai. Quem me conhece sabe que 10 horas... Eu acho que é assim, o vídeo de hoje é trollagem, então vocês estão enrolando demais. Verdade. Rapaziada, no vídeo de hoje... Vocês vão trollar quem? O Luquita. Porque o Luquita sempre não é um trolladinho. É, sempre é o Bruno. É sempre o Bruno, então vamos trollar ele. Calma, me parece que você vai limpar a lente da câmera? Não. Vamos trollar o Lucas como? O Luquita, a gente vai fingir quebrar uma coisa muito valiosa. Qual estátua? Uma estátua que a gente controlou ali no bar. Eu não sei qual é de verdade. Olha, a do bar ali que está meio quebrada já, pra que eles não sabem. Vamos ver. Devagar agora. Ai, dá mal de verdade, não estou conseguindo andar. Puxa, puxa, puxa. Parece que ele viu de Thumber lá. Ai, vai com a mãozinha pra trás, hein? Vai fingir que eu que sou. E daí, posta a foto no Insta. Posta uma foto assim. Olha, ele está lá no quarto na hora, vocês sabem, né? Olha, gente, desculpa. Olha, não desculpa. Olha, não desculpa. Olha, não desculpa. Vamos levar lá pra fora? E onde que está quebrado? Olha, essa parte aqui, coitada. E tem mais rachados aqui, tem que tomar cuidado. É, então a gente tem que deixar essa parte aqui, fingir que quebrou. Isso. Já sei. Vamos levar lá pra fora, vem. Vamos levar ali pra parte da... Quebra de verdade? Quebra? Ah, não, confia. Ah, mas já está quebrando, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, mais ou menos por aqui, ó. Ah, é tipo, os espaços fugindo, né? É, vamos colocar aqui, ó. Eu acho. Tira esse espaço daqui. Não, deixa isso aí, deixa isso aí. Não tem nada de uma coisa com a outra. Ó, então vai estar aqui. E o que eu vou fazer, então? É, a gente coloca no chão esses pedaços. Deixa um aqui. Aí fica uma pedra, fingir que quebrou. Hum, o chão bota no chão. Joga. Perfeito. Aí como a gente faz agora pra chamar a atenção deles? Bom, eu vou lá, ver se ele está no quarto mesmo. E aí quando eu falar já, vocês começam a brigar. Mel, você está com... Coloca a luva de boxe, os dois. Coloca a luva de boxe, vocês dois. Coloca a luva de boxe. Luva de boxe? Ah, pra fingir. Vocês estavam fazendo graça. Porque vocês são engraçadinhos assim mesmo, né? Não. A brigar porque o pai é lutador, né? Porque não, se eu sair... Vamos fazer uma luta feita, por enquanto, com uns 30 segundos. Vocês sabiam que o Bruno antes de fazer uma luta pro meu canal? É? E eu vou assistir. Porém. Deixa eu lutar contra tu. Só que eu não vou ter pecado. Menino! Eu acabo com você em dois minutos. Tá. Boa, vem. Não vai dar nem tempo de vídeo. Vai. Ó, gente, só acelera agora eles colocando. Vai, coloca fazendo um clipizão, vai. Sai. É clipizão que vocês querem? Clipizão que vocês vão ter. Cante aí, Camila, vai. Tã, tã, tã. É, pra cantar, né, amiga? É. Aqui, ó. Pera aí. Vai, clipizão. Vai, coloca e faz... Um vira de frente pro outro, vai. Vai, se encara assim, vem de cara um pro outro. Fica a mão assim, ó, de lutador. É assim, ó. É assim que se encara. O cara que, tipo, eles vão em luta, eles ficam assim, ó. Ahê. Agora dá um soco assim, um... Não, não. Cada um dá na sua própria mão, assim. Tu? Vai. Encara eu. Vai você. Vai. Editor, volta ao normal. Clipe finalizado. Vocês podem parar. Escuta, eu vou entrar pra ver onde que o Lucas tá. E aí quando eu voltar e falar já, vocês começam a brigar e eu entro filmando escondido. Pode ser? Ah, você fala já. Vai falar já quando? Eu vou entrar daqui. Boca menina. E vou gravar aqui, ó. Pode ser? Então quando você chegar aqui, daí você já entra aqui. Eu falo, o Lucas não sei aonde? Grita, sabe? Só vou conferir se ele tá no quarto, tá bom? Vamos lá, vou conferir. Puts, vocês não sabem, vocês não sabem. Fala baixo. Ele tá aqui no sofá. Ele tá aqui no sofá. Fala baixo. Acho que ele não viu nada. Ele tá lá mexendo no computador com folhinho de ouvido. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou me esconder aqui e vocês já começam, pode ser? Deixa eu só ajeitar a câmera então. Então, filma. Você acha que não tem que... Aquela ali tem que estar caído porque, tipo, quebrar um bracinho tem uma luta de boca mesmo. Deixa eu usar pra deixar caído sem quebrar de verdade. Sem terminar de quebrar. Só não vai quebrar. Só não vai quebrar. Boa! Ficou melhor, né? Pronto. Agora, o que parece? Faz esse braço aqui. Não pode estar aqui? Ah, não pode estar aqui porque o braço tá aqui. Pode? Pode ser assim. Pode ser em qualquer lugar. Não vai nem pensar nisso na hora, tá bom? Ele vai matar vocês. Só isso. Bom que vocês estejam com louva de box pra se defender. Você chega, né, Camininho? Tá bom, ó. Eu vou me esconder aqui, ó. E dar o seu charme com ele. Ah, menina. Joga seu charme, Camininho. Não resolve, viu? Porque ele vai ficar tão bravo. Vai, sim. Câmera posicionada. Olha aqui, meninos. Um, dois, três... E comecem! Lula! Sai! Olha o que você fez, moleque! Você tá fazendo, cara! Olha o que você fez, mano! Você tá ficando louco, velho! Sai, mano! Olha o que você fez! Ah, olha o que você fez! Você quebrou essa velha e... Cara, só porque você... Olha! Essa agilidade, filho! Essa agilidade! Você vai dar aqui, cara! Você não aguenta, filho! Você não aguenta! Você não aguenta? É! Você não aguenta, filho! O quê? Vocês quebraram a estátua, Zé? O Vinícius! Ele quebrou essa bostinha! O quê? Seu bostinha! Meu Deus! Meu Deus do céu! O que vocês fizeram? Isso foi o Felipe! Vinícius! Ele sabe! Você sabe que foi ele, Zé! Mano! Cuidado com a mãe, ó! Vocês tem noção de quanto deve custar isso aqui, mano? Felipe! Vinícius! Como vocês conseguiram fazer isso? Nossa, o Zé! O Bruno vai matar vocês! Concorda, Vinícius! Vocês vão pagar o bolo de vocês, viu, Zé? Nossa! Eu vou pagar o bolo de vocês também! Você é louco, Zé? Essa estátua vai fazer uma fortuna, mano! Ah! Como que vocês fizeram isso? Vinícius! Estava imitando, daí tomou um palo, vó! Daí ele foi me dar um soco e eu desfiei! Vocês estão de sacanagem, né, Zé? Vocês estão te vendo, né? Olha, você nem tá preocupado! Olha o bagulho quebrado aqui, Vinícius! É nóis? Isso é muito caro, mano! Mas não dá pra colar! Não dá pra colar! Não dá! Superbonda! Nossa, Zé! Vocês estão ferrados, Bruno! Vai matar vocês, mano! Olha aqui ainda! Da onde caiu isso? Não sei! Vocês são muito tontos! Vocês tem que parar de ser criança, mano! Mas não é criança! Vocês estão sem juízo, mano! Quanto vocês quebram a estátua do bagulho? Tava aqui a estátua? Tava aqui? Tava! Nossa, o Bruno vai replicar vocês! Nossa, vocês estão ferrados! Eu quase tirei o bagulho ali! Ele quase me matou! Imagina que eu poderia levar isso aqui, Zé? Mas não conta pra ele, Zé! Não conta pra ele ou são os moleques furgados? Vê! Só comprar uma falsificada! É! Uma falsificada numa loja aí! Não! Sei lá! Ah, tá de boa! A gente não fez de propósito, Zé! É, não tem aí, Zé! Vocês que se viram agora, Zé! Não tem culpa aqui, não! Poluquita! É, Zé! Eu vou levar lá pra dentro! Por que levar lá pra dentro? Ei, mano! Toma cuidado, mano! Olha como é preciso, Zé! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, Zé! Olha o que acontece aqui! Ê, trollagem! Oiêêêê! A trollagem! A trollagem! A trollagem! A trollagem! Isso aí já tava quebrado, seu burrinho! Essa aí já tava quebrada, Zé! É, veio quebrada, Fi! Nem tinha uma estátua ali! Ei, você acha mesmo que eu ia dar um socão aqui e ia ficar ali? E você até aqui, quanto tempo pra reparar que não tinha essa estátua aqui, Lucas? A gente que pegou e colocou aqui, burrinho! É, né? É o teijão, mano. Mas como você tava quebrado? Onde vocês acharam essa estátua? Não importa, o que importa é que não foram eles. Aí estamos falando com o Céu, você é muito sem graça. Ah, sobrou pra mim, tem que sobrar, né? Mas tá bom, então. Travado com sucesso, vocês meninos batam aqui. Batam aqui, não me deixem no vácuo. Isso, missão cumprida. Ai, 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 ai. Lucas, vai quebrar de verdade? Ah, isso. Nossa cabeça sem cérebro aí. Tchau, Lucas, tchau, já foi treinada, vai, eu vou reclamar pra lá. Tchau, 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 deixa eu fechar a porta, vai, ó. Tchau, agora você pode falar, porque agora a gente não te ouve mais. Uou! Fala, fala, fala. Blá, 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 blá. É ciúmes. É ciúmes. Ah, cala a boca também. Finaliza essa merda, esse vídeo eu não vou finalizá-la. O melhor é a caminhar. Fala, 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 fala. É, fala aqui, fala. Nossa, que engraçado. Tô brincando, vai, seu bobão. Tô brincando com a minha mãe. Cala a minha boca, vai. Finalizinho o vídeo, senão eu vou finalizar. É isso, gente, o vídeo deu certo. Ai, me botou a cabeça. Lucas trollado caiu. Nossa, nossa filmmaker, ó. Fiquei escondidinha assim, ó. Então é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nossa, tá molhado aqui. Beijos, é nóis. Eu finalizo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.